Com a verdade é viver, o Santo Davi é o nosso alimento Eu quero esse mundo ajudar, e para isso precisamos trabalhar Eu quero esse mundo ajudar, e para isso precisamos trabalhar Trabalhar com amor no coração, pelo Yeah e poda perda aqui na mão O amor vem do conhecimento, a verdade vem do discernimento O amor devem nos conhecimentos, a verdade devem nos discernimento Pelo Senhor, agora resistir, o amor é para se distribuir Resistir, o amor é para se distribuir Com o que nós temos cada verdade, o coração leio de fraternidade Com o que nós temos cada verdade, o coração leio de fraternidade Essa luz da lua não quer viver, na sua luz para sempre eu encontrei Essa luz da lua não quer viver, na sua luz para sempre eu encontrei É a luz da tempestade de marido, o nosso pai Jesus filho de marido É a luz da tempestade de marido, o nosso pai Jesus filho de marido É a luz da tempestade de marido, o nosso pai Jesus filho de marido Tchau, tchau.